Que saudade que eu tava de fazer vídeo, meu Deus do céu! Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu fiquei sem internet esses últimos dias aí. E aí a free agency torando, um monte de coisa legal saindo e eu não podia fazer vídeo, velho, porque eu tava tendo que rotear do meu celular. Enfim, resolveu, problemas do Brasil, operadoras que não tem nenhum tato, nenhum cuidado com os seus consumidores, mas deu tudo certo, tá? E aí, o que acontece? Eu pensei assim, puta, depois do último vídeo que eu fiz na sexta-feira, rolou algumas trocas muito bacanas na NFL, algumas contratações interessantes, eu preciso falar disso. Mas, na verdade, é muito mais fácil falar do time que protagonizou essas últimas trocas, que foram os Giants. Então, teve coisas legais na free agency pra vários times, eu sei disso. Ah, agora você não fala dos Broncos! Calma, vou falar de todo mundo, vai ter vídeo sobre todo mundo aqui, não nesse estilo, mas nos próximos próximas semanas aí vai ter vídeo sobre bastante coisa. Só que, pra mim, os Giants mostraram um trabalho muito legal nessa free agency e eu acho que tem tudo pra dar frutos muito bacanas. Torcedores de Broncos e Giants, eu vou ter que zicar vocês mais um pouco, porque eu realmente acho que o trabalho foi muito bacana. Pra esse ano, pros Giants? Acho que não. Talvez não. Talvez pro ano que vem, quando tiver uma coisa mais sólida, não sei. Mas, eu gostei muito. Então, a gente vai dar uma olhada no que os Giants fizeram na free agency, incluindo as principais notícias, que era o que eu mais queria falar pra vocês, que é Kenny Galladay e a Dory Jackson, né? Então, a gente já tinha falado do Juju, já tinha falado do Curry Samuel, do Corey Davis e vários wide receivers interessantes. E faltava o Kenny Galladay. Kenny Galladay resolveu fazer um tour por Nova York, ficou dias visitando os Giants pra ver se queria ir pro time, e foi. Então, a gente vai falar sobre isso também. Mas, eu acho que a free agency dos Giants começou a ter um efeito legal desde a contratação do Devontae Booker, o running back, né? Então, fizeram um contrato de dois anos no valor de 5.5 milhões. E aí, o que acontece, né? O Sakon Barkley lesionou na temporada passada. E quando o Sakon Barkley lesionou, todo mundo falou, putz, já não tem o melhor grupo de recebedores. Tem o Evan Ingram, que é bem bacana e tudo mais, mas, puta, agora vai ser difícil. Então, eu vejo os Giants aqui pegando um cara pra tirar um pouco essa pressão do Sakon Barkley, que é maravilhoso, ninguém discute isso. Mas, de repente, um cara pra poder tirar um pouco essa pressão. Pegou, inclusive, um fullback, Kullen Gillaspiea, que também foi interessante. Aí veio o John Ross, contrato baratinho, um ano, 2.5 milhões. O John Ross, desde que foi draftado pelos Bengals, que teve o recorde de 4.22 segundos na corrida de 40 jardas, recorde da história do NFL Combine, e foi draftado pelos Bengals, sempre ficou um pouco aquém, né? Do que a gente esperava. Então, agora ele vem pros Giants do jeito perfeito, cara. É um time que precisava assinar com algumas peças, é um jogador que tava desvalorizado, mas que tem um potencial bacana, foi um salário barato, uma arma a mais pro seu quarterback, que eu vou falar já já. Achei ótimo assinar aí com o John Ross. Aí assinou a extensão de contrato do defensive lineman Leonard Williams. Perfeito, cara. Tinha que fazer. É o tipo de coisa que você vai ter que tirar a grana do bolso. Foi 63 milhões pra 3 anos, o que é pesado. Realmente pesado. Mas, cara, é o Leonard Williams, cara. Você quer garantir os seus melhores jogadores, e se você tem cap pra isso, eu acho ótimo. Aí assinou com o IFEA de Odenigbo. Um ano, 2.5 milhões. Também não é caro. É um Ed Rusher que tem potencial, e que os Giants podem buscar coisas muito interessantes. Aí assinaram com o quarterback Mike Glennon. Baratinho aí. Um upgrade pro coach McCoy, provavelmente, eu acredito. E vem aí pra, né, ficar de backup. Também interessante, cara. Foi baratinho. Tá falando aqui que não teve os números de contrato, mas foi baratinho. O Mike Glennon, quantos anos ele tem aqui? O Mike Glennon tem 31 anos, passou uma parte da carreira com os Bucks, depois Bears, Cardinals, Raiders, Jaguars, e agora nos Giants, pra servir aí como um reforço interessante. Aí veio um tight end, Kyle Rudolph. Muita gente fala, ah, eu não sei. Eu gosto. Cara, eu gosto do Kyle Rudolph. Eu acho ele forte, eu acho ele rápido, eu acho ele interessante. Contrato de 2 anos, 14 milhões. Não é? Nossa senhora, que coisa cara. Achei bem tranquilo. Tem o Evan Ingram, que é interessante. Agora tem mais um cara pra confiar. Mais uma arma pro Daniel Jones. Eu achei uma contratação muito bacana. Teve gente que discordou. Eu gostei. Eu achei bem bacana, na verdade. Aí assinaram com o linebacker Reggie Ragland. Um ano. Um contrato de um ano aí. Eles tem David Mayo. Eles tem Devolta e Downs também. Tem Blake Martinez, que veio dos Packers. E aí trazem aí o Reggie Ragland pra ser mais uma força nesse front seven aí, que eu acho bem interessante. Gostei também. E aí, Kenny Galladay e a Dory Jackson. Cara, isso deu uma virada tão legal que eu achei muito bacana. Então, o Kenny Galladay nos Giants já era uma coisa esperada. Já tava tendo conversa disso há muito tempo. Mas eu achei isso muito bacana, cara. Eu achei muito legal. Eu achei que o que faltava no ataque dos Giants era armas pro Daniel Jones. Então, pegou o Daniel Jones, cedaço no draft, confia no cara, fechou. Tem o Sakon Barkley, que é maravilhoso, fechou. Uma linha ofensiva, beleza. Perdeu o Kevin Zaytler, que foi pra Baltimore e tudo mais. Beleza. É uma linha ofensiva boa. Precisava de armas. Mas, Kyle Rudolph pegou o John Ross, que não é um wide receiver 1, mas agora tem o seu wide receiver 1, que é o Kenny Galladay. Kenny Galladay, 27 anos, draftado na terceira rodada de 2017, passou três temporadas... 17, 18, 19, 20. Passou quatro temporadas ali com os Lions e agora vai para os Giants. Probou em 2019 e jogadas absolutamente maravilhosas em 2020, apesar de ter tido apenas cinco jogos com Detroit. A melhor temporada dele com certeza foi em 2019, em que ele jogou todos os jogos e tudo mais. Teve 1.190 jardas, 11 touchdowns, melhor coisa da carreira dele. Maravilhoso e vai reforçar muito esse Giants aí. E agora é a hora que os torcedores dos Giants me corrigem se eu estiver errado. Mas o time vem, olha que interessante. Vem com o Daniel Jones, tendo o Mike Glennon de reserva pra que precisar. Aí o Sakon Barkley vem com o Devontae Booker, os dois running backs. Os wide receivers agora tem o Kenny Galladay, tem o John Ross, que foi contratado, se der certo, beleza, se não der, tudo bem. Tem o Sterling Shepard e o Darius Slayton, que eu gosto e tem potencial pra mostrar mais também. Além de ter o Dante Petit, que eu também acho interessante. De Tyrande, já tinha o Evan Ingram, que eu ainda acho que é o Tyrande número um, mas tem o Kyle Rudolph agora também, e isso é bacana. E aí a linha ofensiva? Essa é a hora que geralmente muda, torcedores dos Giants que quiserem me corrigir aí embaixo fala. Mas vai ter o Andrew Thomas, vai ter o Shane Lemieux, o Nick Gates de center, o Will Hernandez e o Matt Peart. Não é a melhor linha ofensiva da NFL, não é a pior, definitivamente. E aí vem a defesa. Cara, os Giants se tornaram um time top 3, fácil, em secundária, cara. Olha que interessante. Tem o Logan Ryan, tem o Jabril Peppers, tem o James Bradbury, e tem o Adore Jackson agora também, além do Xavier McKinney, um cara que eu gostei muito no draft do ano passado, foi passando, foi passando, e acabou indo para os Giants, ainda é um cara que eu acho muito bacana, Julian Love também. Aí tem o Dexter Lawrence e o Leonard Williams, o Leonard Williams renovou aí, bacana pra caramba. O Reggie Ragland, trazido agora, o Efead Odenigbo, trazido agora, e o Blake Martinez, desde o ano passado. Cara, é uma defesa muito interessante, cara. É uma defesa muito interessante. E os Giants precisavam de mais força ofensiva, e vem aí com esse ataque refeito, né? Esse ataque que precisava de um edge receiver forte, e veio o Kenny Galladay. Faltava, talvez, um tie-end pra reforçar um pouco mais o pacote 12 aí, alguma coisa assim. Kyle Rudolph, que eu acho bacana e tudo mais. Então, qual é a única dúvida desse ataque dos Giants? Daniel Jones. E aí que vem a parada, tá? Então, quando o Daniel Jones foi draftado, lá em 2019, sexta escolha geral pelos Giants, pela faculdade de Duke, todo mundo falou, caraca, o que os Giants estão fazendo? E aí, não, o cara treinou com os Manning, o cara é bom, cara, confia no cara. E aí, ele teve 2019 e 2020 pra mostrar isso daí. E como é que tá hoje? Eu acho que ninguém vem aqui dizer que o Daniel Jones é o maior problema dos Giants. Eu realmente não acho isso. Eu acho que o Daniel Jones, ele, 2020, 11 touchdowns, 10 interceptações, quase 3 mil Giants. Uma temporada longe de ser uma temporada maravilhosa, bem mediana, na verdade, na NFL. Mas, cara, é um cara esforçado. Ele veio da temporada 2019 pra 20, marombeiro pra caramba. Achei isso super interessante. E agora tem armas, né? É um time que não tá mais pra sofrer, fez uma temporada 6-10 e eu acho que vai melhorar agora, cara. Eu realmente acho que vai melhorar. Tem essa briga eterna com o Dave Gettleman. Ele é um baita GM, ou ele é um cocô, ou ele é meio termo? A gente não sabe. E aí tem o Joe Judge, que a gente também não sabe muito bem, e tem o Jason Garrett, né? O Jason Garrett, coordenador ofensivo dos Giants desde o ano passado. Eu acho que essas são as maiores dúvidas. Então, dentro de campo, o Daniel Jones. Ele vai conseguir evoluir no nível Josh Allen, assim, que pra mim é a referência de evolução de um ano por outro. Com novas armas, vai conseguir fazer um ataque melhor. Sacombarkley saudável, uma linha ofensiva que consiga segurar. Que interessante seria isso. Mas como é que é o Jason Garrett como coordenador ofensivo? Porque não adianta ter um ataque legal com chamadas ruins. O Jason Garrett, nossa senhora, a torcida de Dallas não aguenta mais olhar pra cara desse cara. Então, eu realmente tô curioso pra ver como é que vai ser. Se não for o Jason Garrett, os Giants têm que ser espertos de mudar rápido. E põe outro coordenador ofensivo pra 2022, e vamos que vamos. O Joe Judge, Head Coach, vamos ver se ele é o caminho. Acredito que ele tem o potencial aí de mostrar esse ano uma coisa bacana. Então, meus queridos torcedores dos Giants, eu acho que é momento de ficar animado. Eu realmente acho que é momento de ficar animado. Mas Daniel Jones, Joe Judge, Jason Garrett e até o próprio Dave Gettleman no draft e tudo mais tem que mostrar seu valor. Então, qual é a escolha que os Giants têm agora? Os Giants têm a décima primeira escolha no draft esse ano. Décima primeira escolha dá pra pegar gente bem bacana. Não vejo os Giants fazendo um trade-up absurdo por quarterback e tudo mais, mas eu acho que é um draft pros Giants explorarem essa classe maravilhosa que tá vindo em várias posições. Várias posições. Aliás, galera, quem quer que eu fale do draft? Meus amigos, quando abril começar, vocês nem estão ligados à quantidade de vídeo que a gente vai fazer sobre o draft. Sobre o draft 2021, mas também sobre drafts passados, listas e tudo mais vai ser muito bacana. Meus queridos torcedores do Giants, falei bobagem? É capaz, é bem provável. Me corrija aí embaixo e usem os comentários pra gente discutir sobre como pode ser a temporada dos Giants. Tem outros times que eu acho que fizeram free agents muito interessantes, os 49ers, os Bucks, em sentido de segurar bons jogadores, os Seahawks, que recentemente apareceram um pouquinho mais, os Broncos também. Então, são times que a gente vai falar aí nos próximos dias, tá bom? Meus amigos, se você gostou, deixa o like, se inscreva e siga nas redes sociais pra não perder nada e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Foi! E aí Sous-titrage Société Radio-Canada E aí Sous-titrage Société Radio-Canada E aí E aí E aí E aí E aí